Oi gente, meu nome é Eliana, este é meu primeiro vídeo para o meu canal, eu nunca gravei na minha vida, vai ser o primeiro, então assim, eu tomei insegura e hoje eu quero mostrar para vocês como eu replanto as minhas suculentas e como eu preparo a minha terra para as suculentas. Aí aqui, olha, eu tenho aqui que a gente usa areia, a gente usa areia para construção, para drenagem, porque as suculentas e os cactos, eles não gostam muito de água, então a gente põe areia para poder a água sair mais fácil, para não ficar encharcada. Aqui, a gente precisa, essa terra aqui, é a terra aqui do meu quintal, ela já tem o esterco, porque eu tenho um lugarzinho ali que eu vou jogando esterco, terra, faça minha compostagem. Aí então aqui já é minha terra já preparada com o esterco, vocês podem usar também o esterco de vaca, mas aqui no momento eu tenho o esterco de galinha, então eu estou usando o esterco de galinha. E aqui, olha, nós temos a terra vegetal, essa terra aqui é comprada em qualquer floricultura, aí eu compro também para poder ajudar a ter uma boa terra para suculentas. Eu também, eu particularmente, eu gosto também de usar o carvão, esse carvão de churrasco, eu triturei ele, porque ele também ajuda na drenagem da água. E gosto também, algumas pessoas gostam, outras não, que é a casca de ovo, eu gosto também de colocar um pouquinho de casca de ovo. E hoje, nós vamos fazer aqui, vou fazer o replante deste rabo de rato, vocês verem aqui, ele está caindo, o vasinho já está pequeno para ele, então nós vamos colocar ele num vaso maior, que é este vaso aqui, porque eu também gosto de fazer artesanato, porque eu tive depressão, então as suculentas hoje, para mim, é o que mais me ajuda para poder conseguir passar nessa fase que eu tenho passado. E eu adoro também fazer artesanato, então esse vasinho aqui, é um vasinho de três reais que eu comprei, e eu enfeitei ele com as bolinhas aqui, só para poder ficar legalzinho. E a gente também usa a manta, vocês podem colocar o TNT ou a manta. Essa manta aqui está meio usadinha, mas por causa do coronavírus, a gente não está podendo muito ficar saindo, então eu estou aproveitando um pedaço que eu tinha ali. A manta, eu gosto de colocar por causa dos furos do vaso, olha, o vaso, ele tem um furo muito grande. A manta ajuda para não deixar a terra ir embora, porque toda vez que você molhar, se ficar sem a mantinha aqui, aí a terra vai embora. E o isopor, vocês podem usar pedrinhas ou aquela pedra expandida, porém, eu gosto, como o isopor, para mim, ele é melhor, porque eu tenho muita planta, então eu ando com planta o dia inteiro. O isopor, ele deixa o vaso mais leve, porque a pedrinha a gente tem que comprar, e o isopor a gente consegue em qualquer lugar. Eu pego na rua quando eu vejo, aí a gente coloca aqui, no vasinho, no fundo do vaso, para poder também deixar a drenagem do substrato. Vou colocar um pouquinho aqui, tá bom? E agora nós vamos fazer a mistura da terra. Aí eu uso uma bacia, para a gente misturar a terra. Ó, eu vou misturar com a mão mesmo, tá? Não vou misturar com colherzinha, nem com pazinha, nem nada não. Aqui é a minha terra, a terra comum do quintal, tá? Aqui é a terra, ó, comprada, qualquer floricultura vocês compram, porque a terra, ela tem que ser uma terra mais solta. A terra que a gente compra na floricultura, ela às vezes está torrão, ó. Tá vendo? Então, a suculenta, ela gosta de terra mais arenosa. Aí, por isso que a gente vai colocar a areia. E eu quero falar para vocês, que a medida que eu usei aqui, foi uma medida da vasilhinha de sorvete. Eu coloquei uma medida de terra do terreiro, uma medida da terra comprada, e uma medida da areia. Agora, o carvão vocês podem colocar, aí o tanto que vocês acharem que deve colocar, vocês colocam. E vou colocar também, desculpa que o vasinho aqui está pesado, não está dando. Um pouquinho aqui, ó, da mistura do... que é a casca de... Essa casca de ovo, ela foi... É... Eu deixei ela curtir no sol, tá, gente? Ela ficou um bom tempo curtindo, depois eu truturei ela no liquidificador. Aí vocês fazem a mistura, bem misturadinho. Às vezes também eu costumo colocar um adubozinho para suculentos no meio aqui. Mas não tem necessidade, porque aqui já tem o esterco. Se vocês quiserem também, pode usar o humus de minhoca. Aí fica a gosto de cada um. Pode ser o esterco de galinha, o esterco de vaca e o humus de minhoca. O humus de minhoca, geralmente, você tem que comprar. E o esterco de galinha e o de vaca, geralmente, você consegue em qualquer lugar. Sendo que o esterco, tanto de galinha quanto de vaca, gente, eles têm que ser curtidos, tá? Vocês têm que deixar ele no tempo, curtindo. Vai lá, mistura, pode jogar uma agulha se quiser. E, porque senão ele tem uma substância que eu ainda não sei como chama, depois eu vou pesquisar, que se colocar ele sem curtir, eles vão matar as suas plantinhas. Então, ó, a mistura aqui já está pronta. É só isso, ó. Você pode colocar a terra, a terra vegetal e areia. Eu coloquei aqui o carvão, um pouquinho de casca de ovo e já está pronta aqui a nossa mistura, ó. Aí nós vamos colocar aqui no baldinho. Vou me dar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui no baldinho, ó. Vou colocar um pouco, porque nós vamos agora replantar, porque você vê que o rabo aqui de gato, esse rabo de gato aqui, ele está, esse vaso está pequeno para ele. Ó, e aqui agora eu quero mostrar para vocês, olha como está lindo o meu rato, o meu rabo de macaco. Esse aí é o rabo de macaco, tá? Olha aqui, ó, como está a raiz aqui do rabo de gato, ó. Aí nós vamos, ó, tirar, ó, porque aqui só está aqui um substrato magro, a raiz, ó. Aqui tem até duas mudas, ó. Vamos fazer duas mudas aqui, ó. Porque o meu menino aqui, o Lucas, ele gosta também de suculento, aí ele, provavelmente, ele vai querer um rabo desse aqui, um rabinho desse macaco aqui, ó. Aí nós vamos limpar. Você vê aqui, ó, que a raiz está perfeita, não tem nenhuma doença. E agora nós vamos colocá-la aqui no vaso e completar com o restante da terra. Aqui, gente, ó, a gente é tudo ao vivo mesmo. Tem que ir com uma mão e... Vou deixar aqui, peraí que eu vou encher mais aqui. Não esquenta a cabeça se está sujando a mesa, não, que essa mesa aqui é para isso. Depois a gente limpa e fica tudo certinho. Aí, gente, eu gosto de dar só uma apertadinha, mas geralmente as suculentas e os cactos é só deixar por cima que a própria raiz vai enraizando aqui normalmente. Mas aqui, como o rabo, ele é mais pesado, eu estou dando só uma apertadinha aqui. E para quem quiser também pode colocar por cima aqui as pedrinhas. Eu tenho as pedrinhas ali, mas só que eu esqueci de pegar para colocar aqui agora, nesse momento. E esse aqui depois eu vou preparar outro vaso para a gente fazer outra muda, tá? Aí aqui, ó, então está o nosso rabo de gato plantado. Se vocês gostarem, curtem esse vídeo. Açoe o sininho lá que eu nem sei como é que é direito, mas é isso aí. Muito obrigada e curtem o vídeo aí, tá bom? Tchau!